A Comissão de Saúde aqui da Casa da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu na sua última reunião o Secretário Executivo de Saúde para prestação de contas sobre os serviços de saúde pública do Estado. O destaque ficou por conta da ampliação de ofertas de procedimentos, o que proporcionou a redução de 80% da demanda reprimida aqui do Estado. Vamos ver a reportagem. A cada quadrimestre, a Secretaria de Saúde deve prestar contas aos parlamentares da Alesp sobre o funcionamento da pasta. Segundo apresentado à comissão, houve a ampliação de oferta de procedimentos que proporcionou a redução de 80% da demanda reprimida do Estado. Essa gestão nos permitiu deixar o Estado muito organizado para não só o combate às pandemias, nós enfrentamos a Covid, monkeypox, as situações de recrudescimento de doenças imunopreveníveis, como sarampo, como poio, mas nós estamos olhando para frente. Então, nós entregamos o sétimo hospital regional desta gestão, o Hospital Cotoxó, temos mais oito em obras que o próximo governo vai poder entregar, entregamos três ambulatórios médicos de especialidade, com mais um em obras que também será entregue. No relatório de execução orçamentária, de janeiro a agosto de 2022, as despesas líquidas da saúde custaram 13,5 bilhões de reais da arrecadação estadual. Entre os principais pontos discutidos na reunião estiveram na pauta saúde mental, uso da cannabis medicinal por meio do SUS e o sistema de regulação estadual de vagas, o CROSS. Não tem mais aquilo que nos afligiu grandemente por todo o Estado, que é o comprometimento de vagas. E com isso que a gente também viu aqui na apresentação, feita pelo doutor Eduardo, secretário doutor Eduardo, que a gente acabou abarcando outras demandas que acabaram ficando suprimidas no tempo de atendimento à Covid, da crise sanitária que a gente viveu, mas a gente conseguiu fazer os mutirões e ali nos mutirões tirar a demanda reprimida que a gente tinha em todos os municípios do Estado de São Paulo. Claro que a pandemia foi o tema principal ao longo desse mandato. Infelizmente, os trabalhos virtuais acabaram tomando conta aqui da Assembleia. Então, na minha expectativa desse ano, principalmente a demanda que ficou reprimida ao longo da pandemia. Muitas pessoas que antes da Covid tinham problemas e que acabaram tendo que esperar dois anos praticamente para começar a retomada. Então, acho que essa é a missão principal do próximo governo. No Estado de São Paulo, a varíola dos macacos já tem 4.014 casos confirmados e 869 suspeitos. Segundo a pasta, do ponto de vista epidemiológico, os indicadores requerem cuidados, mas a situação está controlada no Estado. Nós temos ações ainda a implementar até o final do ano, fortalecendo a nossa relação com os municípios no sentido de adoção de medidas ainda mais enérgicas no combate aos vetores, na busca ativa dos focos de mosquitos, na busca ativa para vacinação de sarampo, de pó. Então, o governo não acabou. Nós vamos até o último dia adotando as medidas necessárias para que o próximo governo tenha a total condição de continuar esse bom trabalho que nós incluímos até aqui. No enfrentamento da pandemia, houve o aumento de 3,5 mil para 14 mil leitos de UTI no Estado de São Paulo, com 125 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas.